Olá galera, como está a animação para curtir o seu fim de semana? E agora eu não poderia deixar de fazer aquela clássica pergunta, você vai viajar? E para não deixar ninguém na mão, vamos dar algumas dicas que separamos para que a sua viagem seja mais tranquila. E para não perder o costume e planejarmos melhor o nosso fim de semana, precisamos dar aquela conferida na previsão do tempo. E ainda como estamos no aquece do carnaval, também vamos conferir alguns eventos que vão acontecer no estado. E começando pela previsão do tempo, nesta sexta-feira a instabilidade atmosférica perde força sobre as regiões do estado. No entanto, chuvas isoladas e rápidas podem cair mais ao norte do estado. No leste, os ventos úmidos que predominam do oceano mantêm as nuvens presentes desde as praias até a região metropolitana. No sábado, vamos ter chuvas irregulares a partir da tarde nas regiões central, Campos Gerais, leste e faixa norte do estado. No domingo, não há previsão de chuvas no estado e a partir de segunda volta o calorão. E com ele, claro, as conhecidas chuvas de verão. No sábado, a mínima é de 14 graus e 20 a máxima. No domingo, a mínima é de 15 graus e 23 de máxima em Curitiba. Em Paranaguá, o sábado vai ficar com mínima de 21 e máxima de 24 graus. No domingo, por lá, a mínima fica em 20 e 26 de máxima. E para você que vai para o interior do estado, em Londrina, neste sábado, os termômetros vão registrar 18 de mínima e 27 de máxima. No domingo, a mínima vai ser de 17 e a máxima 25 graus. Finalizando, em Foz do Iguaçu, o sábado deve ficar em 18 de mínima e a máxima em 33 graus. No domingo, a mínima vai ficar em 19 e a máxima chega aos 33 graus. E agora vamos dar uma conferida como vai ficar o movimento nas estradas. A concessionária Ecovia prevê para este feriadão de carnaval uma circulação de 193 mil veículos em ambos os sentidos. Na sexta, mais de 18 mil carros são esperados sentido litoral do estado. A concessionária prevê que, na manhã de sábado, a rodovia já deve estar movimentada a partir das 7 horas da manhã, com o fluxo previsto para as 10 horas da manhã. Já o retorno para Curitiba deve começar a partir de terça, quando está prevista a circulação de 26 mil veículos pela 277. A maior concentração no período entre 6 e 7 da noite. Esse movimento de retorno deve se estender por toda a quarta-feira de cinzas, hein? Onde quase 20 mil veículos devem retornar à capital. E a gente sempre dá a dica que você pode ficar por dentro do tráfego na rodovia na conta do Twitter, que é o arrobaecovia. Dá um confere lá e acompanhe como andam as condições da rodovia, se ocorreu algum acidente, obras na rodovia, enfim. E para você que vai para o interior do estado, a concessionária Rodonorte estima que no fim de semana de carnaval, 229 mil veículos devem circular nos dois sentidos da BR-277, que é a principal ligação entre capital e o interior do estado. Já pela 376, entre Ponta Grossa e Apucarana, a estimativa é próxima dos 90 mil veículos. Além da PR-151, que é entre Ponta Grossa e Jaguaria Iva, por lá a expectativa é de 88 mil veículos na rodovia. Uma informação importante é que o maior movimento deve ser entre sexta, entre as três horas da tarde e oito da noite, mais ou menos. No sábado, o maior movimento deve ser entre seis horas da manhã e meio-dia. E aí vai a dica. É fácil dar uma conferida como está a situação da estrada, é só acessar o site rodonorte.com.br. A página é atualizada em tempo real e você consegue acompanhar real-time as condições da estrada. E quem vai pegar a estrada sentido Santa Catarina no feriado de carnaval, o movimento esperado para sexta-feira é de aproximadamente 61 mil veículos, passando pela Praça de Pedágio de São José dos Pinhais. No sábado, sobe para 64 mil veículos. E você também pode acessar o perfil do Twitter da concessionária que opera BR-101, que é o arroba Arteres Underline ALS. E lá você fica por dentro de tudo. Agora, para quem vai viajar de ônibus nesse feriadão de carnaval, a previsão do movimento na rodoferroviária é de pelo menos 49 mil pessoas que devem deixar a capital do estado. O maior movimento deve ser registrado nesta sexta, quando são esperados 22 mil embarques. A pergunta que não quer calar, como andam os preparativos para a sua viagem? Deve estar quase tudo pronto, eu imagino. Mas uma dica bem importante que a gente só percebe quando cai na estrada, você aumenta um pouco a velocidade do carro e ele começa a tripidar. O que acontece? É que a gente pega algum buraco e não percebe o problema. Desprendeu alguns chumbinhos instalados na parte interna da roda e eles têm a função de dar essa estabilidade na rodagem. Então, uma boa dica é o seguinte. Passa num autocentro e dá aquela conferida e aproveita. Olha também a geometria do carro, que também é fundamental para não ter desgaste irregular nos pneus. E ainda o carro não ficar puxando para um dos lados. Até porque, na estrada, isso é bem perigoso. E agora vamos para a nossa agenda de eventos. Como estamos na semana do Carnaval, já pode ir tirando a fantasia do armário, porque um dos eventos mais populares do estado é o Carnavals. O evento que acontece em Foz do Iguaçu, promete atrações para todas as idades. Uma ótima opção do evento é o Carnaval da Saudade, que conta com concursos de fantasias e blocos da cidade. Já o Carna Rock é para quem gosta de outros estilos musicais. E, fechando a folia, tem o Carnaval da Melhor Idade, que oferece uma boa alternativa para os mais experientes. E quem está no litoral do estado, Paranaguá vai festejar o Carnaval nos cinco dias de folia. O evento vai contar com bailes e desfiles tradicionais de blocos e foliões, além de apresentações de grupos de fandango. Os desfiles vão acontecer no sábado e no domingo. E, na segunda-feira, acontece o grande baile público para criançada. E se você estiver por acaso em Guaratuba, um dos eventos mais contagiantes do litoral é o Carnaval da Cidade. Nas últimas edições, a cidade contou com presença de milhares de foliões ao longo dos quatro dias de festa, com a participação de trios elétricos, escolas de samba e, principalmente, da banda de Guaratuba. O evento promete repetir o sucesso dos últimos anos. Vale a pena. E, finalizando a nossa agenda de eventos, se você estiver no interior do estado, uma boa opção é o Carnaval de Rua da cidade de Leópolis. É uma ótima opção. Quem não conhece fica pertinho de Cornélio Procópio. Conhecida em toda a região, a cidade de Leópolis oferece quatro dias de folia com brincadeiras carnavalescas e shows musicais. O evento costuma atrair turistas de várias regiões do estado e o município promete muita alegria e diversão. E hoje nós ficamos por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Vamos curtir o feriadão com responsabilidade. Até a próxima. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma